Cadê a outra caixa? Não, eu deixei lá, eu deixei lá Você deixou? Pronto, ótimo Menos uma tapa que eu tô afim de dar na sua cara Ah, senhora, deixa eu ir embora? Olha pra minha cara e pensa que eu quero que deixe eu ir embora Tem vergonha? Todo dia você ia lá na loja Todo dia a gente dava as coisas a você Pra que você se sujar com a goiaba? Dá um dinheiro pra me sujar com a goiaba Aí você vai dar e ele tem nada a ver não Escuta essa caixa da goiaba aqui Do povo ao doido aqui A mulher tá mandando você vir aqui pra falar de você Quanta reais Me perdoe, me perdoe, viu? Eu juro por Deus, é minha joia Cala a boca, já chega, eu tô cansada já de ouvir Aí cadê a caixa da goiaba? Aí você vendeu a caixa da goiaba por trinta reais E cadê a outra? Você ainda foi devolvendo? Menina, parabéns pra você Parabéns Não, eu tenho um caixa de papelão Aí eu levo pra lá Cala a boca, tá cheio Cadê, Carlinho? Carlinho? Carlinho, licença, desculpa, eu não lhe conheço Esse mocinho aqui roubou uma caixa de goiaba lá da minha loja E ele disse que vendeu a você, eu posso pegar aqui? Vou levar Pronto, e ele vai junto Tira ali, chão, tira ali Deixa ele pegar a caixa, deixa ele pegar Deixa ele pegar E bora andar que eu tô cheio de coisa pra fazer Bora Vem aí Bora, bora Tá quente, mulher Dá uma pista Esse bonitinho aqui roubou a caixa de goiaba lá da minha loja Não quero saber, você vai dar pra porcaria que eu vou denunciar você aos vigílias Pra você aprender a não rodar nem os cantaquinhos Tenha vergonha pra trabalhar Isso aqui é suado, meu filho Quer suar? Então se mate Vai aqui, vagabundo Vai aqui, você vai me dar o certo Todo mundo gosta de andar o cantaquinho pra rodar Vai me fudar Vai me fudar Fude ele, fude ele Chamou, chamou, chamou o senhor? O senhor não deu tempo não Não, ele tá lavando? Não tá não Eu vou deixar ele lá na porta do cinturão Não é bravo, Luiz Não é bravo, Luiz Não é bravo, Luiz Não é bravo, Luiz Um dia Tchau.